Uma rotina de skincare errada pode acarretar em muita acne e diversos problemas que você nem imagina. Se você tem dificuldades pra montar uma rotina correta, vem que eu tenho 7 dicas cruciais pra você montar a sua. E aí, minha gente? Sua aqui, como estão vocês? Quero te fazer uma pergunta, deixa aqui nos comentários pra mim. Você já sensibilizou a sua pele ou desenvolveu alguma alergia com produtos de skincare? Tenho certeza que já, porque eu já sofri muito, já passei perrengue pra escolher rotina de skincare, hein? Me dava alergia, eu não sabia qual produto que me dava alergia, minha pele tava ficando sensível, eu não sabia qual deles tava me deixando sensível, olha, virou um bololô. Mas com essas 7 dicas, além de eu te ajudar com a sua pele, eu também vou te ajudar a economizar. Porque você vai conseguir uma rotina ideal sem ficar comprando diversos produtos e gastando dinheiro à toa. Então, por isso, sei que você vai o quê? Deixar o like aqui no vídeo pra fortalecer. Também compartilhar com aquela amiga maravilhosa do coração. E se ainda não é inscrito, aproveitar e se inscrever neste canal e ativem todos vocês o sininho das notificações, porque estou aqui sempre trazendo aqui um vídeo maravilhoso pra vocês. Já gravei, inclusive, do protetor com cor, ensinando vocês a fazer uma make maravilhosa, só com o protetor solar, no próximo vídeo. Maravilhosas, é o seguinte, entendam uma coisa. Quando a gente ouve aquela frase assim, ó, a gente só sabe se um produto dá certo na nossa pele se a gente testar ele. Essa frase é muito verdade. Mas calma, não saia desse vídeo, porque as 7 dicas que eu vou te dar vão te ajudar muito na hora da escolha pra você não errar. Mais uma coisa, eu já adianto. Se você tem muita sensibilidade, muita alergia, de você ficar pipocada quando você passa o produto, o ideal é que você vá a um alergologista pra fazer um exame de toque, pra identificar qual componente que você tem alergia. Eu sofria muito com isso e só resolveu depois que eu fui num alergologista. Claro, colocando todas essas dicas aqui também me ajudou, mas eu descobri qual era o componente que eu tenho alergia. Eu sou alérgica ao Caton CG, que é um conservante, presente em muitos produtos cosméticos. De maquiagem, de skincare, de cabelo. Então isso ajuda bastante, tá? Agora vamos pra dica pra você não errar mais, né, meu amorzinho? Primeira dica. Observe a sua pele sem nenhum produto. Sim, só lava ali com um sabonete neutro, pode ser o Johnson's, por exemplo, aquele de bebê. Lava o rosto e passa o dia com ele assim, de preferência uns dois dias, pra você observar como que está a sua pele. Se ela é oleosa por inteiro, se ela é oleosa só na zona T, se você tem acne só aqui, ó, tipo cravinhos, só nessa região e aqui no queixo, se você tem espinhas, né, que também é acne, mas espinhas mais inflamadinhas, pontinhos de pus, se ela está sensibilizada, você precisa identificar como que a sua pele está antes de comprar qualquer produto. E também se tem diferença de um dia pro outro, de uma estação pro outro. A minha pele muda demais, por exemplo, agora na época que o tempo tá seco, a minha pele fica muito sensível, e ela também acaba ficando mais ressecada, desidratada. E eu fiz a besteira de fazer peeling, não deu certo, acabei tendo acne depois. Por quê? Eu agredi a minha pele, sendo que ela não estava precisando daquilo naquele momento. Ela estava precisando de uma hidratação maior, de mais água, de mais ácido hialurônico, glicerina, que são hidratantes à base de água, enfim. Segundo ponto, se você usa algum ácido, a sua rotina é diferente. Sim, não adianta usar ácidos, que a dermatologista passa aí pra você, pra combater a acne ou combater as manchas, e continuar usando uma rotina de skincare pra pele acneica. Vai dar treta, com certeza, porque a maioria dos produtos indicados pra pele oleosa e acneica, contém alguns ativos com ácido, como ácido glicólico, ácido salicílico, etc. Claro que salvo alguns, que até mesmo os dermatologistas indicam. Terceira dica, você vai buscar por produtos direcionados para o seu tipo de pele, depois dessa análise que você fez na dica 1. Observe o rótulo, tem que estar escrito. Por exemplo, tem produtos que só estão escritos assim, para pele oleosa. Se você tem uma pele oleosa com acne, você precisa procurar o pele oleosa e acne, ou para pele acneica. Produtos para pele oleosa vão te ajudar também? Sim! É isso que eu estou falando com relação a você testar também, além de ler o rótulo. Se você é oleosa só na zona T, e aqui não, a sua pele é mista. Então você tem que usar produtos para pele mista. Ai, Su, mas eu tenho acne. E aí? Alguns produtos você vai usar para pele acneica, outros você vai usar para pele mista. A gente tem que saber também montar, que agora nos próximos pontos eu vou explicar melhor. Quarta dica, presta bem atenção. Cuidado com produtos com ativos, como ácido salicílico, ácido glicólico, etc e tal. Por quê? Pensa só se você vai comprando um produto de cada marca, aí você compra o gel de limpeza, que tem ácido salicílico. Compre o tônico ou adstringente, que tem um ácido glicólico. Aí você vai no hidratante, que tem ácido tranexâmico. Aí depois você passa um sérum de vitamina C, depois o protetor solar. Olha a bomba que você está jogando na sua pele. Ai, Su, mas eu comprei uma linha específica de uma marca que todos os produtos têm um pouquinho de ácido salicílico. Ok? A linha completa está dividida a porcentagem que tem do ácido, que vai entregar na sua pele um bom resultado. Mas, quando se trata de a gente comprar diversas marcas, e a gente ficar brincando muito nesses ácidos, isso não é legal para a sua pele. Por quê? Vai sensibilizar. E aí vai causar acne. Porque às vezes você fala assim, nossa, tal produto me deu muita espinha. Mas calma. Às vezes não foi ele sozinho. Foi a junção dele, que tem, por exemplo, um ácido salicílico, com outro sabonete, que também tem ácido salicílico. Um exemplo para você entender melhor. Eu estava usando um sabonete de enxofre. E sempre depois do sabonete de enxofre, eu estava passando um tônico de ácido salicílico com ácido glicólico. Aquele blemish. A minha pele sensibilizou num tanto, que me encheu de espinha. Aí eu falei assim, poxa, esse tônico está me dando espinha. Não. Não era o tônico que estava me dando espinha. Era o casamento de eu usar enxofre, que resseca super a pele. Controla a oleosidade? Controla. Se você usar um tônico ou um hidratante mais sensível, mais tranquilo, que faz carinho na pele. E não que agride a pele. Porque o enxofre, ele dá essa... Ele é mais abrasivo, né? Vamos dizer assim. E esse tônico astringente de ácido salicílico com glicólico também é abrasivo para controlar a oleosidade. Então não é legal juntar os dois. Isso me levou a ter mais acne ao invés de controlar a minha acne. Hoje, se eu usar um gel de limpeza mais tranquilo, por exemplo, um de pele sensível, e depois vier com o tônico que tem ácido salicílico e ácido glicólico, depois um hidratante de pele sensível também, eu vou ficar com a oleosidade controlada e minha pele não vai ficar sensível. Principalmente no caso de quem usa pomada ácida à noite. Cuidado com o sabonete que você vai usar, com o tônico que você vai usar, porque as pomadas por si só já deixam a nossa pele um pouco mais sensível, porque está ali quebrando a barreira de proteção da nossa pele para tratar. Então o ideal é que você tenha produtos também para pele sensibilizada. Para pele sensível, eu posso trazer um vídeo só falando sobre quem usa ácidos, qual é a rotina ideal para quem usa ácido, porque aí já é um assunto um pouco mais extenso. Mas para vocês entenderem, normalmente quem tem pele oleosa, quem tem pele com acne, tende a ter uma pele mais sensível. Tem gente que não, mas a maioria tem uma pele mais sensível ou sensibilizada por algum tratamento, como por exemplo, as pomadas. Então o ideal é que você tenha produtos de sensibilidade. Um é falar com a ortotolerância, aquele hidratante de toleriane sensitivo também, que eu falo para vocês sempre, que tem esse processo de microbiota, uma água termal, produtos mais tranquilos para a nossa pele. Você vai ver como vai mudar. Quinta dica, tenha sempre um produto na sua rotina que seja probiótico, ou que tenha essa tecnologia. O que é tecnologia probiótica? É uma tecnologia que mantém a barreira de proteção da nossa pele firme, ou seja, que devolva as bactérias boas, que protegem e que precisam estar ali. Que por vezes, coisas que a gente usa que tem ácido, como as pomadas, por exemplo, quebram essa barreira. Por isso que ao invés de melhorar, a gente piora. Hoje em dia tem diversos no mercado. Tem geos de limpeza probiótico, hidratante probiótico, tem água termal probiótico, água termal da La Roche-Posay, a água termal de lavanda da Terra Aroma também é probiótica. Então tem diversos produtos. É só você digitar lá que você vai encontrar marcas que trabalham com esse lado. Sexta dica, escolha o básico pra não errar. E aí depois a gente vai incluindo uma coisinha ou outra. Mas firma sua pele primeiro no básico, que é o quê? Um gel de limpeza ou um sabonete em barra, um tônico, adstringente ou não, depende de como está a sua pele, um hidratante, sim, até mesmo pele oleosa e acneca precisa ser hidratada com o hidratante correto e protetor solar. No caso da noite, você vai usar aí uma pomada ou um sérum trocando o protetor solar. Mas esse básico, a gente não muda, meu amor. Que é um gel de limpeza, um tônico, que é um hidratante, a gente tem o básico, que é o básico, que funciona. Aí só não me vale, sei lá, comprar cada um de uma marca, um que tem ácido glicólico, um que tem ácido glicólico, o outro entra nexeno, que só pera, vai ficar assim, ó. Aí eu quero ver depois o negócio piorar. Que aí a gente já entra na sétima dica, inclusive. Evite usar mais de duas marcas na sua rotina de skincare. Ou até mesmo trocar muitos produtos e marcas diferentes em curto espaço de tempo. Por quê? A nossa pele tem um tempo de adaptação também com os produtos. Tem produto, por exemplo, que foi me dar espinha depois de três semanas usando, como é o caso daquele hidratante da Nivea, gel. Depois de três semanas que eu tava usando, ele começou a me pipocar inteira. Mas antes disso, ele foi ótimo. Fiz até uma resenha dele aqui no canal, falando super bem. Mas depois, ele acabou piorando tudo. Então se você usa por um tempo, você consegue observar como a sua pele responde a cada produto que você utiliza. De preferência, usa a linha completa da marca pra você sentir o resultado, pra você sentir se aquela marca vai dar certo, como ela está funcionando no seu rosto. Ai, Su, mas eu tenho medo de gastar porque às vezes é caro. Tá, compra um gel de limpeza ou um hidratante, que são ali os que mais dão perrengue ali, nem tanto tônico, mas hidratante e gel de limpeza é o que eu mais ouço. Vocês falam, ai, tal não deu, tal não deu. Então compra, testa, vê como é que vai trabalhar aí na sua pele porque o teste é fundamental também. Mas quando a gente entra numa marca só, no máximo duas marcas, por exemplo, eu uso La Roche Posay e uso Terra Aroma. Eu não uso outras marcas porque a minha pele está adaptada a isso normalmente. Talvez depois eu mude, mude. Alguma outra coisa que apareça, que faça bem pra minha pele, que eu sinta que está trazendo algum benefício, que eu teste, mas aí vai todo um processo de eu tirar um produto, pra eu incluir outro, testar e observar como a minha pele vai responder aquilo. E a última dica principal. Sempre converse com o seu dermatologista. Principalmente se você tem que fazer uso de ácido. Não vai usar ácido sem conversar com o dermatologista. Não vai comprar aí uma rotina cheia de ácido no gel de limpeza, no tônico, no hidratante. Volto a fortalecer isso pra vocês. Converse com o seu dermatologista pra montar uma rotina ideal pra você tratar a sua pele e ver ela bem. e não o contrário. Porque se a gente vai assim, meio despirocado, meu amor, o efeito rebote vem. Comenta aqui pra mim se você quer mais vídeos como esse. Se quer, por exemplo, da rotina de quem usa ácido ou até mesmo qual é o passo a passo da rotina de quem usa sérum, de quem usa vitamina C, enfim. Deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês, tá bom? Não se esquece de se inscrever, também deixar o like aqui no vídeo pra fortalecer e pra muito mais sobre acne, skincare, resenha de produtos, acne emocional, estarei sempre aqui com vocês e por vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!